Fala, boa noite, seja muito bem-vindo, Giroveja hoje com a nossa equipe aqui direto de Brasília em um dia de muita articulação, muita queda de braço, mas poucas decisões no Congresso Nacional, PT e PMDB numa intensa discussão de bastidores, os dois disputando espaço e Graça Foster pendurada lá na Petrobras. Todos os detalhes você acompanha a partir de agora no Giroveja. E a gente começa falando de Graça Foster, ainda presidente da Petrobras, mas que já está com os dias contados. Quantos são os dias? Isso ninguém sabe. É isso, Gabriel Castro. É isso, Joyce. A presidente de Manocef recebeu hoje a Graça Foster no Palácio do Planalto. Elas falaram por cerca de duas horas e o certo é que Graça Foster deixa o cargo, mas não agora. O governo ainda tem que escolher um substituto que dê credibilidade à empresa que retome o valor de mercado da Petrobras. Hoje, apenas com os rumores de que ela sairia do cargo, 15% foi a alta das ações da Petrobras. Maravilha. Pois é, e o governo agora também tem que construir um discurso que justifique essa troca, porque há poucas semanas a presidente Dilma afirmou que não trocaria a Graça Foster e que quem pedia a demissão dela atendia a interesses obscuros. Agora o governo precisa mudar esse discurso e ajustar essa prática à realidade. Agora, qual foi o clima que você sentiu no Palácio? Porque estava aquela coisa que talvez hoje mesmo Graça Foster sairia da Petrobras, vai, não vai, vai ter coletiva, não vai. Era um clima de tensão com o momento? De tensão, de incerteza e um pouco de sigilo, porque essa reunião foi mantida em segredo durante boa parte do dia, depois apenas do fim da tarde foi confirmada. Ninguém falou oficialmente, nem Graça Foster, nem nenhum porta-voz do Planalto. E isso foi mantido de forma secreta pelo governo, até que começaram a surgir informações na imprensa que vazaram do teor dessa reunião. O governo também agora espera, portanto, remontar o conselho da Petrobras para retomar a credibilidade, mas isso talvez não seja a única medida necessária para devolver o valor à Petrobras, primeiro porque as investigações da Lava Jato continuam nos próximos meses e devem atingir o centro da Petrobras e, além disso, o petróleo tem caído no mercado e dificilmente as ações da Petrobras voltam ao patamar anterior à crise. Bem, Gabriel Castro, falando aqui direto de Brasília, já já tem mais de Operação Lava Jato, você vai ter informações aqui e também de Curitiba. Bom, a gente está falando no momento em que a presidente da Petrobras está, de fato, com a corda no pescoço aí, numa contagem regressiva para deixar o cargo. É também fato que Graça Foster e o PT fazem mal à Petrobras. Só o anúncio da possibilidade de Graça Foster deixar a estatal fez com que as ações disparassem. É o que trouxe aí Gabriel Castro, quase 15% de alta, hoje na Bolsa de Valores, na Bolsa de São Paulo. Notícias ruins lá para o lado do Planalto, mas notícias ruins também para o Planalto. Aqui na Câmara dos Deputados, a queda de braço entre os dois partidos, PT e PMDB, continua. E hoje, Eduardo Cunha oficialmente comandou a sua primeira sessão. Marcela Matos acompanhou tudo, tudo bem. Marcela, como é que foi aí esse primeiro dia de reinado de Eduardo Cunha oficialmente, né? Foi o primeiro dia. O Eduardo Cunha sentou pela primeira vez, presidiu uma sessão da Câmara dos Deputados pela primeira vez, mas nada foi votado porque o PT não deixou. Ele queria votar aquele projeto do orçamento impositivo, que ele já tratou como uma bandeira pessoal dele, ele anunciou no domingo que foi eleito que votaria isso hoje. É aquele projeto que, na verdade, é a carta de euforia dos deputados. Porque hoje as emendas parlamentares servem mais ou menos, mais ou menos não, muito mais do que menos, como uma forma da presidente da República fazer os deputados de marionete. Então recebe emenda parlamentar quem votar com o governo. O orçamento impositivo dá essa carta de euforia aos deputados. É um projeto lá do antecessor, o Henrique Alves, mas Eduardo Cunha, claro, abraçou isso, até porque quer ficar muito bem com a casa, né? É, ele quer ficar bem, mas o governo, além de quebrar essa barganha que o governo tem aqui com o Congresso, também tem resistência, justamente porque é um ano de dificuldades econômicas, né? Então ele não quer se comprometer a ter que gastar mais nada. Mas, além... E é um projeto da oposição. É um projeto que vem lá das mãos do senador, então deputado, Ronaldo Caiado. Exatamente. Então, quer dizer, é o Eduardo Cunha, homem do PMDB, da base aliada, que está desaliada, que retirou um projeto da oposição na reveta e disse olha aqui, por que será que ele está fazendo isso com o PT? O PT também colocou uma pedrinha no sapato dele, né? É um toma lá da cá. É, e por outro lado, agora o Eduardo Cunha também já está tentando atingir o governo. Agora, nos bastidores, se não teve nada em plenário, nos bastidores o dia foi bastante agitado, o Eduardo Cunha, ele articula justamente travar essa votação, essa criação do partido do Kassab, o ministro das cidades... O super-ministro, né? O super-ministro. Ele já tem o PSD, agora ele quer mais um partido, ele quer criar o PL, justamente porque ele tem um plano hegemônico aqui na Câmara. Ele quer fundir os dois partidos e criar uma, se não for o maior bloco, talvez um dos maiores blocos aqui na casa. E isso ameaça o PMDB, do Eduardo Cunha, justamente porque tiraria essa hegemonia do partido. E hoje o PMDB tem a presidência da Câmara porque é a maior bancada. Ou seja, há muito medo, realmente, né? Nesse partido do Kassab. Também, Marcela Matos acompanhando aqui o primeiro dia oficialmente em que Eduardo Cunha se coloca como presidente da Câmara. Claro que ele está articulando já desde o domingo, desde o momento em que, de fato, recebeu aí a notícia de que ganhou a eleição. Essa história do partido do Kassab vai contra tudo o que o governo quer, quer dizer, barrar a tentativa de Kassab criar mais um partido, fundir com o PSD esse projeto da oposição. Trocando em miúdo, de um jeito muito simples, não quer dizer que não pode criar mais partido, até porque isso seria inconstitucional. Quer dizer o seguinte, não pode fundir por pelo menos cinco anos dois partidos. O que o Kassab quer e o governo quer para tirar o tapetinho, puxar o tapetinho do PMDB é juntar o PSD com o PL e fazer o que a Marcela disse, criar aí um blocão, um partidão. E aí abriria as portas para a debandada. E com isso o PMDB ficaria enfraquecido. Só quem não conhece Eduardo Cunha e o poder de articulação dele para achar que isso vai passar fácil por aqui. E as notícias ruins são ruins para o Planalto também quando envolve a Operação Lava Jato. Larissa Borges, tudo bem Larissa? A gente tem informação aí da Operação Lava Jato e os empreiteiros estão colaborando cada vez mais, abrindo o bico, não é isso? Pois é, Joyce. As notícias ruins, como você mesma disse, não estão restritas aqui ao Congresso. Na verdade, elas chegam aos montes lá da Justiça Federal do Paraná, onde as testemunhas de defesa e de acusação começaram a prestar depoimentos lá para o juiz Sérgio Moro. E tem o Augusto Mendonça, da Toio. Pois é, hoje ele prestou um depoimento muito importante, deu revelações estarrecedoras sobre o escândalo lá do Petrolão porque ele firmou um acordo de delação premiada. Então, ele tem que apresentar provas para dar embasamento sobre como funcionava o esquema de cobrança de propina lá na Petrobras. Uma das coisas mais importantes que ele disse é que o ex-diretor de serviços lá da Petrobras, o Renato Duque, pediu que parte daquela propina fosse direcionada ao caixa do PT, ao caixa eleitoral, o que significaria misturar o dinheiro de campanha legítimo, arrecadado honestamente, com toda aquela dinheirama de corrupção que a gente não sabe nem de onde vem tudo. E ele admite que ele mesmo pagou, né? Ele mesmo pagou. A empresa dele era uma das integrantes daquele cartel de empreiteiras que cobraram propina, pagaram propina e distribuíram para agentes políticos. O Renato Duque, essa pessoa que ele se referiu longamente chegou a Petrobras pelas mãos do José Dirceu, o ex-ministro da Casa Civil, que foi condenado no julgamento do Mensalão e agora aparece também investigado lá porque a empresa dele recebeu dinheiro de alguma das empreiteiras enroladas. Então, a gente já não sabe exatamente onde começa um escândalo e termina outro. Uma outra coisa é que esse empresário que prestou o depoimento, ele deu mais detalhes de como funcionava a propina, até porque ele participava dela. Ele disse que as propinas variavam de 1% a 3% dos valores do contrato. Que era aquele número que a gente já tinha, né? Mas ele deu nomes, inclusive, além do Renato Duque, também o Paulo Roberto Costa. Exatamente. O Paulo Roberto Costa cobrava um pouco menos, 1%. O Renato Duque, o braço direito dele, o Pedro Barusco, chegavam a 3%. O Paulo Roberto Costa dava desconto. Exatamente. Incluía obras enormes como a refinaria Abreu e Lima. E uma coisa, não bastava pagar propina. A cada aditivo, e a gente sabe que tinha muitos mesmo, Abreu e Lima está aí para isso, eram novos pagamentos, mais um pedágio para a obra continuar, Júlia. Muito bem. Larissa Borges acompanhando também a Operação Lava Jato aqui de Brasília. Já já tem Silvio Navarro, que vai fazer aí a amarração dessa história toda. Mas antes, eu sigo para Curitiba. Daniel Aydar traz informações também da Lava Jato. Fala, Daniel. No depoimento da Justiça Federal do Paraná, o lobista Júlio Camargo, ex-conselheiro de administração da Toy Setau, confirmou que pagou propina para vencer o contrato da Petrobras. Segundo ele, isso era uma regra do jogo. Ele foi uma das testemunhas solicitadas pelo Ministério Público em uma ação penal movida contra executivos da Camargo Correia e da UTC. Segundo Camargo, ele foi responsável por pagamentos de cerca de 12 milhões de reais ao ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, e ao ex-gerente de serviços, Pedro Barusco. Os pagamentos foram feitos em contas no exterior e também houve desembolsos no Brasil. Nas palavras do delator, essa propina de cerca de 12 milhões de reais foi referente a obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas no Paraná. Um contrato vencido pela Camargo Correia em consórcio com outra empresa. Daniel Edart, Curitiba, Giro Vejo. Obrigada, Daniel. Trazendo informações da Lava Jato, Operação, lá de Curitiba. E a gente volta aqui para o Congresso Nacional. Vamos falar de Senado, vamos falar de Câmara, vamos falar de confusão. Se eu esperava que hoje tivesse aí a votação para os outros membros da mesa do Senado, uma disputa de foice. De novo, aquela mesma disputa que eu conversei há pouco com a Marcela Matos aqui na Câmara, no Senado também. É por cargos, é PT e PMDB e também teve uma confusão com o PSDB. Silvio Navarro, Senado com confusão e nada decidido? Tudo bem, Joyce. Tudo bem. No Senado, Joyce, a confusão é entre o senador Renan Calheiros, eleito presidente da casa e a bancada do PSDB. O que acontece? O PSDB apoiou a eleição do Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina, que perdeu a eleição para o Renan Calheiros. Agora, o PSDB está indicando para a mesa, para o nobre cargo de primeiro secretário, conhecido como um prefeito do Senado, porque cuida das questões administrativas da casa, o senador Paulo Bauer, de Santa Catarina. E o Renan trabalha para que a senadora Lúcia Vânia de Goiás, Tucana de Goiás, fique nessa cadeira. Então, está uma briga de foice ali. E por que o Renan está trabalhando por isso? porque ele quer ao lado dele na mesa alguém de confiança e alguém alinhado a ele. A Lúcia Vânia, o que se diz lá no Salão Azul do Senado Federal, votou foi no Renan Calheiros, viu, Joyce? Olha só, que boa articulação fazendo o Renan Calheiros. Mas, aqui pelos lados da Câmara, tem uma luz no fim do túnel. Afinal de contas, nós temos um novo líder do PT na Câmara dos Deputados, depois que Eduardo Cunha demitiu o líder anterior. Ele demitiu mesmo, antes de ser eleito presidente da Câmara, demitiu pelo Twitter. Mas agora, há uma luz no fim do túnel, afinal de contas, temos um homem com uma reputação ilibada por aqui, hein, Silvio? Uhul. Pois é, segue fazendo estrago a vitória do Eduardo Cunha, estrago no governo, estrago na base do governo. O Henrique Fontana, líder do governo, hoje entregou o cargo, pediu demissão, né? Mas, ao entregar o boné, ele justificou. Ele não vai sentar à mesa com o Eduardo Cunha para negociar. E veja você que o escolhido para suceder o Henrique Fontana foi o senador José Guimarães do PT do Ceará, que chegou à Brasília com duas grandes credenciais, né? Ele é irmão do Zé Genuíno, do mensaleiro, e teve a incrível história de um assessor flagrado com dinheiro na cueca quando o mensalão era investigado aqui no Congresso Nacional, Joyce. Muito bem. Então, o homem da cueca ou do assessor, né, com dinheiro na cueca, hoje é o líder aqui do governo na Câmara dos Deputados. A cueca está ficando cada vez melhor. Obrigada, Silvio. Muito bem. Está aí um giro rápido com a nossa equipe para você saber todas as notícias do dia e passar a sua noite muito bem informado. É aqui o Giro Veja, hoje direto de Brasília. As informações envolvendo a Petrobras, os bastidores da Câmara e do Senado, as informações da Lava Jato, a guerra de foice entre PT e PMDB. E já, já a gente se vê porque aqui em TV já tvdveja.com a programação não para e a gente continua acompanhando tudo bem de perto. Por aqui não tem recesso, não. E a gente tem lá do seu até já.